Vou usar esse limão para fazer um exercício muito poderoso com você e te provar que a tua mente ela não sabe o que é real nem o que é imaginação. Um limão. Olha só, no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês um exercício poderoso que você pode fazer para você de fato entender que a tua mente ela não distingue o que é real, o que é imaginação. A tua mente ela não distingue se você tem determinada coisa na tua vida ou se você está fingindo, entre aspas, ok? Sejam todos muito bem-vindos a vocês que já são inscritos nesse canal e vocês que não são inscritos, olha só, se fizer sentido para você o conteúdo no final do vídeo você se inscreve. Agora fica até o final do vídeo para que você possa entender perfeitamente o que eu quero passar para vocês nesse vídeo de hoje, ok? A nossa mente subconsciente, eu sempre digo que ela é uma mente neutra, tá? Ela não sabe o que é bom para você, ela não sabe o que é ruim, ela simplesmente executa uma programação que existe dentro dela. Todos nós recebemos uma programação desde a nossa infância. Esta programação, ela está dirigindo a tua vida hoje e se a tua vida hoje, por exemplo, não está do jeito que você gostaria que estivesse, talvez você hoje esteja numa situação difícil com dívidas, com boletos para pagar, o dinheiro não dá, chega no final do mês você está contando moeda, você quer fazer uma viagem, você não consegue, você quer ajudar um filho, um neto, um parente, você não consegue porque você não tem dinheiro para isso. Você sabia que a tua vida, ela está exatamente do jeito que ela foi programada lá na infância para estar? Pois é, se você hoje se encontra numa situação difícil, de extrema escassez, e eu sei muito bem o que é isso, porque quando eu descobri sobre o poder da mente, sobre lei da atração, eu fiquei olhando para trás e vendo exatamente o tipo de programação que eu tinha. Então, se a tua vida hoje, ela está na escassez, é porque a tua programação inconsciente é de escassez. E o teu subconsciente, ele não sabe que a escassez, por exemplo, é ruim para você. Não, ele simplesmente executa o que está gravado dentro dele, porque como eu disse para vocês, ele não sabe o que é bom, nem o que é ruim. Gente, isso é tão perigoso, porque eu vejo muitas pessoas lutando na força do braço, dando murro em ponta de faca para mudar a vida delas e elas não conseguem, porque elas estão tentando fazer isso aqui, ó, na mente consciente. Só que o poder, a programação, a máquina é o nosso subconsciente. Por exemplo, veja só, eu quero que você faça um exercício comigo agora. Eu quero com que você fecha os teus olhos, tá vendo esse limão aqui? Primeiro, abre os teus olhos, veja esse limão, olha. Tá vendo aqui? Eu vou apertar ele, não sei se dá para você ver, mas ele sai gotinhas aqui, ó. Tá vendo? Sai gotas de limão, ok? Você vai fechar os teus olhos agora e você vai imaginar este pedaço de limão. Só que você vai imaginar agora que você pegou o limão na tua mão e que você está cortando agora esse limão. Olha só que limão verdinho que você pegou, daqueles bem lisinho e molinho, com muito caldo dentro dele. Você cortou o limão e agora você está com duas partes do limão. Você vai pegar uma parte dessa, do limão, você vai apertar e você vai pingar na tua boca algumas gotinhas. Olha só, uma, duas, três, quatro, cinco. Sinta o azedo do limão. Nossa, muito azedo. Gente, eu estou salivando mesmo sem eu colocar uma gota de limão na minha boca. Olha só como isso é interessante. Você salivou, com certeza. Sabe por quê? Porque o teu corpo, no momento que você estava imaginando que você estava pingando gotinhas de limão na tua boca, ele começou a produzir saliva. Nossa, mas como é que isso acontece? Quem dirige o nosso corpo, as nossas funções vitais, quem faz o nosso coração bater no piloto automático sem você pedir. Você não pede pro teu coração bater, ele simplesmente bate. Quem faz, e eu estou salivando, quem faz tudo isso é o nosso subconsciente. Porque ele não sabe que você está só fingindo colocar gotinhas de limão na tua boca. Ele não sabe, ele acredita piamente que você está chupando limão. E por isso ele já começa a produzir saliva em você. Olha que máquina poderosa. O fato de você imaginar que você está colocando limão, gotinhas de limão na tua boca, faz com que o teu corpo imediatamente, ele comece a produzir saliva. Porque o meu subconsciente e o teu, ele não sabe que isso é uma mentira, que você só está imaginando. Thelma, mas o que você quer dizer com tudo isso? Gente, tudo isso pode ser usado na realização dos nossos sonhos e dos nossos desejos. Por quê? O subconsciente não sabe que é mentira, né? Só que quando o subconsciente, ele recebe uma informação, é como se fosse uma ordem. Quando ele recebe uma informação, vamos considerá-lo como um solo fértil, tá? Que o solo, ele germina uma erva daninha mortal, mas também ele germina uma fruta muito deliciosa. Esse solo, ele não vai analisar se o que você está plantando é bom ou ruim. Ele simplesmente vai fazer o trabalho dele de germinar, nascer, crescer e dar frutos. Enfim, aquilo que você deseja, por exemplo, você pode plantar nesse solo. Olha só, presta muito bem atenção no que eu estou dizendo para você. O teu desejo, ele hoje, pode ser que ele não seja real na tua vida. Com certeza, ele não é real na tua vida. Mas o teu subconsciente, ele sabe que é real ou não? Não, ele não sabe. Ele só sabe o que você está vibrando, o que você está plantando. Se você começa, por exemplo, a, entre aspas, fingir que você já tem o que você tem na tua vida, o teu subconsciente, ele vai acreditar. E como eu estava dizendo para vocês, o nosso subconsciente, quando ele é influenciado, quando você consegue plantar alguma coisa dentro dele, ele vai fazer nascer. Se você plantar uma sementinha no teu subconsciente, ele vai germinar, seja boa ou seja ruim. Seja uma erva mortal ou seja uma fruta deliciosa, ele vai germinar essa sementinha. Então, você pode influenciar o teu subconsciente. Gente, antes que eu me esqueça, vou falar logo, porque eu me lembrei agora. Olha só. Gente, no dia 30 de maio agora, eu não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, mas no dia 30 de maio agora, de 2023, vai começar já a nossa imersão mente milionária. Porque, olha só, a mente que você tem, ela te trouxe até onde você está. A mente que você tem com todos os programas de escassez, ela trouxe você até aqui. Só que muitas pessoas aqui, e eu sei disso, não estão conformados com a vida que leva. Elas querem ir para um próximo nível. Então, para que você possa acessar o próximo nível, o que você precisa fazer? Plantar sementes diferentes no teu subconsciente. Você precisa instalar programas de riqueza, você precisa reprogramar o teu subconsciente. E essa imersão, ela é justamente sobre isso. Como que você pode já começar a reprogramar o teu subconsciente para se tornar, de fato, um imã de dinheiro? Você vai plantar sementes que trarão para você colhetas absurdas de tanta abundância, né? Vamos dizer assim. Porque muita gente ainda tem preconceito, riqueza, dinheiro, de abundância na tua vida. E outra coisa importante, para você participar desta imersão, você precisa estar inscrito. O link, gente, vai estar aqui abaixo. Na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado. Então, garanta logo a tua vaga, porque a imersão, ela é gratuita. Depois você pode até adquirir. Mas se você estiver comigo lá online nos três dias, que vai ser dia 30 de maio. Primeiro é 4 de junho, às 20 horas, tá? No YouTube. Mas o link eu vou mandar para vocês dentro do grupo do WhatsApp. Então, é importante você estar dentro do grupo, ok? Voltando, você pode plantar no teu subconsciente aquilo que você ainda não tem na tua vida. Apenas fingindo que você já tem. A mesma coisa que ele fez para produzir saliva no meu corpo, ele vai começar a fazer coisas. Ele vai começar a orquestrar eventos, fatos, acontecimentos. Pessoas vão chegar na tua vida para que o que você deseja seja materializado. Porque ele, o subconsciente, ele trabalha de acordo com a ordem que ele recebe. Se você começa, por exemplo, a fingir que você tem, sim, aquilo que você deseja, prosperidade, por exemplo. Se você vibra na prosperidade. Se você agradece por ser próspera. Se você tem pensamentos, sentimentos, comportamentos congruentes com a prosperidade. O subconsciente, ele vai dizer, essa pessoa é próspera. Metáfora. Essa pessoa é próspera. Ela é rica. Então, eu tenho que dar um jeito de trazer mais situações dessa para a vida dela. Gente, quando você começa a entender isso, se torna tão simples você materializar o que você deseja. É só uma questão de tempo para isso acontecer na tua vida. Quando você começa a plantar as sementes certas no teu subconsciente. Então, você não tem que esperar ter prosperidade para que você se sinta próspero. Porque é o contrário. Você precisa se sentir próspero. Você precisa acreditar que você tem aquilo já por direito divino. Porque tudo já nos pertence por direito divino. Você precisa acreditar que você já tem aquilo para influenciar o teu subconsciente. Para que o teu subconsciente, que é a parte divina de Deus em nós. É o nosso subconsciente que se comunica com a mente divina. Para que o teu subconsciente possa trazer isso para a tua vida. Gente, é importantíssimo que você participe da imersão. Para que você entenda de fato como é que você pode começar já a reprogramar o teu subconsciente. E uma coisa tão importante que eu sempre falo para vocês. É que o nosso subconsciente, ele é a nossa alma. Ele é a parte divina. Essa mente racional, ela não tem contato com o divino e nem deveria. Por quê? Porque se você, como diz o documentário Segredo. Se você pensasse no elefante agora, pá, o elefante apareceria aqui na tua frente. É por isso que a mente consciente não tem contato com a mente divina. Porque tudo o que o subconsciente comunica para a mente divina, acontece. Presta atenção nisso. Tudo o que o nosso subconsciente comunica para a mente divina, para o super consciente, se manifesta na nossa realidade. É por isso que a nossa mente consciente não tem contato com a mente divina. E é por isso que eu falo tanto para vocês sobre reprogramação mental. Porque o que tem na tua mente hoje, seja a escassez, seja lá o que for, é isso que o subconsciente está comunicando para a mente divina. A mente divina é neutra. Ela não vai ficar analisando o que está mandando para você. Ela só manda para você o que sai de você. Então, o que está no teu subconsciente hoje, está comunicando para a mente divina que você quer mais disso na tua vida. E a mente divina só diz sim, para tudo. Aí ele está mandando. Ela está mandando para você. mais situações congruentes com o que existe no teu subconsciente. Quando você faz a reprogramação mental, você tira isso que está te deixando na escassez. Você coloca novos arquivos na tua mente subconsciente. A tua mente subconsciente comunica para a mente divina que manda mais disso para você. É uma questão de lógica. O que existe no meu subconsciente é o que se manifesta na minha realidade. Então, se você quer que a tua vida mude, você precisa mudar o teu subconsciente. E é por isso que eu estou te convidando também para participar desta imersão que vai acontecer nos próximos dias. Se você tomar uma decisão na tua vida, e eu sempre digo que riqueza, prosperidade, qualquer coisa que você queira manifestar na tua vida é decisão. Se você toma a decisão, eu vou participar desta imersão, vou fazer o que tiver que ser feito, mas a minha vida vai mudar. Aí, meu amigo, eu digo para você, você já andou 50% do caminho, tá bom? O resto você vai aprender lá na imersão. O link está aqui abaixo. Então, garanta logo a tua vaga. Muita gratidão a todos vocês. Como eu sempre digo, eu amo muito cada um de vocês. Beijos.